Onde você pode se cadastrar para ser MEI? Qual o endereço certo na internet para se cadastrar como MEI? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Em primeiro lugar, é preciso que você saiba que existem vários sites e endereços na internet que prometem abrir o seu MEI instantaneamente. Cuidado! A maioria desses endereços que prometem facilidades, na verdade, são fornecedores de serviços. Eles cobram por um serviço que é gratuito e oferecido pelo próprio governo federal. Claro que você pode preferir pagar, mas se você está começando um empreendimento ou está tentando se formalizar porque o momento chegou para você ampliar ou fortalecer o seu empreendimento, pode não estar com muita folga financeira. Se preferir pagar, procure por um contador de sua confiança e peça a ajuda dele. Ele vai cobrar pelo serviço e vai, de fato, realizar o seu cadastro de forma garantida. Os portais e sites que prometem a facilidade, na verdade, usam da inocência dos pequenos empreendedores para tirar uma graninha fácil. O cadastro para se tornar um microempreendedor individual está disponível neste link e não em outro qualquer. É só este que é o verdadeiro. Veja que o link está dentro do portal do governo federal, gov.br. Este é um novo endereço que o governo federal está disponibilizando, até porque o endereço anterior causava muita confusão, levando os empreendedores a portais fakes. Ao entrar no site, você se depara com três possibilidades logo de cara. 1. Quero ser MEI. 2. Já sou MEI. 3. Crédito. Não vamos nos aprofundar aqui neste vídeo, porque o próprio portal tem tutoriais que eu sugiro que você leia com cuidado antes de preencher o cadastro. Se clicar em quero ser MEI, você terá acesso a várias informações importantes, incluindo o botão que te leva a uma lista de ocupações permitidas para o microempreendedor individual. Lembre-se de planejar com cuidado o seu novo empreendimento. Isso pode ser a diferença entre ter sucesso ou se afundar em dívidas. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê! A gente se vê! Obrigado.